Música Representando todas as festas que sejam espalhadas pelo nosso país Aí está, para vocês, o nosso casal de sinhazinha e sinhazinha Música Foi você que eu vi na simpatia de São João Só parece que é você Todas as festas que eu mancia Você é o dono do meu coração Foi você que eu vi na simpatia de São João Só parece que é você Foi você que eu vi na simpatia de São João E o meu coração Fiz a simpatia de São João E o que eu vi na simpatia de São João Só parece que é você Todas as festas que eu vi na simpatia de São João E seu rosto apareceu Falei a pogueira Falei de avião Saí como um despeio Botei a palma No truco da bandeira Estava seu nome junto ao meu Falei de avião Falei de avião São João Falei de avião Falei de avião Falei de avião O menino do vestido Colcases O que é isso? 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 Amém. 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 Nosso casal de viúvo e viúva, atrás do Maranhão, a festa do Pumba, meu amor. Uma tradição que se mantém desde o século do seu. Amém. 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 Festa junina, vou sair na brincadeira, saindo de barro batido, camponeiro, já chegou do céu e feita, de flor e de de bala, vou soltar o rio no chão e dançar amor a mão. Festa junina, vou sair na brincadeira, saindo de barro batido, camponeiro, já chegou do céu e feita, com frevo mulher, concentração. Festa junina, vou sair na brincadeira, saindo de barro batido, camponeiro, já chegou do céu e feita, de potente de bala, vou soltar o rio no chão e dançar amor, amor. Amor, 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 amando o ar de pênor, amor, essa junina, vou sair na brincadeira, saindo de barro batido, É só cantar em você É mais de junho sem tristeza pra ninguém É só cantar em você É mais de junho sem tristeza pra ninguém Esta é a nossa homenagem ao servente de Luiz Gonzaga do Nascimento Nascido em Exu, em 13 de novembro de 1912 Mas infelizmente nos deixou no dia 2 de agosto de 1989 Foi uma das mais concretas e inventivas figuras da música popular brasileira Cantando a mulher do seu canção Segundo, que criança levou a alegria das festas unidas e dos forrós perdizentes Bem como a pobreza, as tristezas, as injustiças do seu ar e na terra O sertão nordestino Representado pelo nosso marcador, Volte! Saudades do que resta em nossos corações São lembranças e saudades de você Luiz Gonzaga O nosso eterno rei do maior Salve Luiz Gonzaga Céu Um abraço. Um abraço.